Eu não sei de onde vem essa força que me leva Eu só sei o que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvido Tive medo, que sem medo, adeio os tempos imenso Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo, não tô me ligando Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo, não tô me ligando Eu tô apaixonada, eu tô contando tudo, não tô me ligando O que é que posso ver?